Vai, 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 vai! Ah, senhor Bruno, o que o senhor achou no evento aqui, ó? Rapaz, vai! Destruiu tudo aqui! Destruição total! Destruição total, uma doença aqui! Destruição total, uma doença aqui, rapaz! Doença, é bola, queima bola! Queima bola! O que teve? O que teve? Queima rosa! Queima rosa, o que não teve rapaz? Oh, senhor Betão Maloca! Vamos ligar! Bola! Maloca! Vai ter visto o senhor Maloca! É... A expectativa do senhor foi... Dentro do que o senhor esperava? Muito bem, até a gente me esperava aqui! Ah, senhor! Fudido pra caralho! Fudido pra caralho! Fudido pra caralho! Fudido pra caralho! Foi quase que um bacanal então! É isso aí mesmo! Ah, que legal! É isso aí mesmo! É... Das bandas que o senhor ouviu aqui, qual o senhor gostou mais? É... Pergunta difícil! Mas... Especial... Relêncio... E o Acrópole... Acrópole? Se gostava mais da Carla Pérez ou da Sheila Carvalho? Isso nem é da minha época, velho! Não, velho! Fala aí, velho! Eu não tenho mais perguntas! Tenho que inventar as coisas! É... É... Fala ou é ímpar? É ímpar? É ímpar! É... 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 Eu não sei mais o que perguntar! Pergunta pro Zumbi lá! Vamos lá no Zumbi lá! Zumbi! Zumbi! Aqui, aqui ó! Cadê o Zumbi? Zumbi! O show foi The Last Face Ative do senhor ou não? Foi bom pra caralho! Bom pra caralho! É... Repetragem não ou é bacanal? Nossa... É... Foi muito bom! Foi muito bom? O Nicholas é um bom DJ! É... É... Deu uma mixagem da hora ou não? É... Deu uma mixagem! Fala aí! Hey you! Hey you! It's done! Quem que é melhor? Chirulipa ou Chiriripa? Fala aí! Chirulipiong! Chirulipa! Chirulipa! Aê, velho! Esse é o... Senhor Zumbi! Espirituel! Alex ali! Vai da Alex! Vai da Alex! Vai da Alex! Vai da Alex! 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 Senhor Alex! O que o senhor achou do evento hoje aqui, cara? O mais fodido é de Dourado! O mais fodido! O mais fodido? Aqui só tem gente que gosta de Dourado! Yeah! E... Eu não sei mais o que perguntar! Fala aí, cara! Vai aí, velho! O que o senhor achou do evento hoje? Yeah! 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 É espanhol, yeah, yeah! 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 Foi penetrante! Foi penetrante! É... Penetrante? Volta pra esse cara aqui! Foi penetrante até onde? Foi penetrante e... Foi penetrante até o útero? Atrasou a mesa? É! Pera aí! Se você quer que faça... Fórmula pergunta, né? Ou por nada! O destino aqui me perguntou! É... 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 O subidão! É... É... Tua! É... Ou por que Cidão? Pra que essa regalada de zóia? Você comeu foguendo hoje ou não? É que eu não sei fazer. É, cimidão. Cimidão. Eu queria nem medar. Eu não consegui medar. Pelas barbas tuas, senhor. Pelas barbas tuas, senhor. É, continua aqui, senhor. Sem eu, sem eu. Ó, vou continuar aqui. Jereca, não foge de Jereca. Volta aqui. Filho de uma mãe boa. Não conheço sua mãe. Ô, Brunão. Essa noite aqui é só um tormento. São um escampo muito perturbado aqui. É só essas doenças aí. Tá tudo fedendo. Fala aí, cara. O que você achou dos dois vinhos? Foda? Foda, fodinha, fodasco, ou foda massa? É, tá bom, velho. Eu? Não, eu quero o meu advogado. Você não tem advogado, você tá... Sim, eu tenho o direito de uma ligação. Eu acho melhor parar com você ter, velho. Bactéria, bactéria. Ó, bactéria, bactéria. Ó, bactéria, bactéria, bactéria. Ó, bactéria, bactéria, bactéria. Ó, bactéria, bactéria, bactéria. Ó, quer dizer, ó, Tavinho. Fala aqui no microfone, pô. Esse senhor foi bom, Tavinho? Foi bom? Infelizmente... Ok, esse microfone tá parecendo... A nojeira... Tomar conta da humanidade... E essa desgraceira aqui, que chamamos de show universal de podreira, que está cada vez mais nojenta e cada vez mais forte. Não, ele é que é o repórter. Não há esperança. E nunca vai haver esperança. Porque a esperança é uma demência criada pela cabeça. Criança é esperança. Profundo. Ó, faz proérg, velho. Faz proérg. Pô, o senhor. Vai, repórter, caralho. Fala de novo, Bruno. Fala de novo. Rapaz, então... Estou aqui com esses budges, przbrewdés... Cê já pensou em comprar uma gilete pra roubar esse bigodinho ridículo? Esse bigodinho pra junto, olha. Dá um sorrisinho. Dá um sorrisinho. Ocadão. Como é que é o Sheila Santos lá? Puxa, puxa. Olha pra câmera. Olha aí, ó. Tá vendo você aí, ó. Agora vamos ver mais uma Roda Если Ketee. Roda- Richtee. Depois dessa palavra. Chega, chega